Veja nesta edição, o Brasil terá 63 milhões de pessoas acima dos 60 anos até 2050. Começa hoje uma série especial sobre envelhecimento. Renda percaptada das famílias brasileiras aumenta 3%. Detentos do regime semiaberto de Manaus recebem novas tornozeleiras. As campanhas de combate ao escapelamento no Pará. Canil da Ufra está superlotado de animais abandonados. O estudante de Belém se destaca na 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E uma entrevista sobre rádio comunitária. Hoje é quarta-feira, 28 de agosto e o Nazara Notícias já está no ar. O Brasil está ficando mais velho. Segundo dados do Ministério da Saúde, até 2050 o país será considerado idoso. Haverá 63 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Além disso, a população brasileira acima dos 80 cresceu 70% nos últimos 10 anos. O Nazaré Notícias preparou uma série especial sobre o envelhecimento. Na primeira reportagem que abre a edição de hoje, vamos saber o que tem se discutido sobre a terceira idade no campo acadêmico. Essa turma mostra que hoje envelhecer é sinônimo de alegria. Também é sinal de paixão. As dimensões do envelhecimento no século XXI são discutidas nesta jornada que acontece na Universidade Federal do Pará. Então, a Universidade Federal do Pará, como espaço de produção, como sendo uma instituição que tem como missão a produção de conhecimento, se faz necessário desses eventos, justamente para quê? Para que haja publicidade, haja publicização de todos os trabalhos acadêmicos, pesquisas que são realizadas trabalhando essa temática, a velhice e o envelhecimento humano. Vários temas são discutidos durante o encontro. As questões éticas e os desafios ao culto da eterna juventude, as novas tecnologias de informação, as instituições de atenção ao idoso dependente e as identidades e multiculturalidade. Aqui na UFPA, através do programa Universidade na Terceira Idade, os idosos ganham novas oportunidades, passam a conhecer o mundo que antes acreditavam não pertencê-los e, principalmente, são incentivados e valorizados. Mais de 7 mil idosos já passaram pela Universidade. Hoje eu tenho a capacidade de programar o meu futuro, que antes isso não acontecia. Eu achava que eu, com 66 anos, eu estaria fora descartada, como todas as pessoas dizem que os idosos já são descartados. E hoje eu aprendi na Unitece que eu posso programar o meu futuro e que este futuro já está garantido até meus 85 anos, tintim por tintim. A população idosa no Pará chega a 600 mil e, entre eles, ainda há preconceitos. O idoso, principalmente aquele que está presente nos nossos grupos, nos grupos de Universidade da Terceira Idade, ele tem uma nova concepção do que é esse envelhecer. Esse envelhecer é entendido como um desenvolvimento, como um crescimento. Eles começam a perceber a velhice como uma possibilidade de mudança, de melhora. Com apenas um ano e meio na Universidade, seu José Maria aprendeu seu verdadeiro valor. Ele tem que mostrar, porque ele tem que mostrar que ele é útil à sociedade. Ele não é um ser qualquer, ele fica a marcha da sociedade. Ah, eu estou idoso, vou ficar a marcha da sociedade, deixa o jovem. Não, certo. Ele tem que fazer o que faz, ele é útil. E amanhã, na segunda reportagem sobre o envelhecimento, vamos falar de adaptações residenciais. E agora vamos falar de um dado preocupante. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostra que 51% da população acima de 18 anos está acima do peso ideal. O excesso atinge 54% dos homens e 48% das mulheres brasileiras. A pesquisa é feita desde 2006 e é a primeira vez que o percentual de maiores de 18 anos com excesso de peso supera os 50%. Em 2006, 43% dessas pessoas estavam acima do peso ideal. Os dados mostram que, além dos fatores genéticos, o excesso de peso está ligado à escolaridade. É entre as pessoas com menos anos de estudo que está a maior parcela dos que têm excesso de peso. Um total de 57,3% dos que têm até 8 anos de estudo está com excesso de peso. Entre os que têm entre 9 e 11 anos de estudo, o percentual é de 46,7%. E entre aqueles com 12 ou mais anos de estudo, é 48,4%. A pesquisa mostra que a capital com maior percentual de adultos com excesso de peso é Campo Grande, com 56%, seguida de Porto Alegre e Rio Branco, com 54%. Recife e Fortaleza, com 53%. A pesquisa fornece informações sobre os hábitos da população em relação à alimentação, prática de atividade física, tabagismo, consumo de álcool e existência de doenças como diabetes e hipertensão. As informações são usadas pelo governo para elaborar programas de prevenção de doenças e ações para melhorar a qualidade de vida da população. A renda per capita das famílias brasileiras aumentou 3% ao ano em uma década, passando de R$ 591,00 para R$ 783,00. Na classe média, o ritmo de crescimento superou os 4% ao ano, com valor 50% acima do registrado uma década atrás. O estudo Vozes da nova classe média aponta que o aumento da renda per capita se deve em parte às novas oportunidades de trabalho. A renda per capita na realidade é um cálculo que é utilizado para saber a média da renda do brasileiro, do que está na ativa em termos de trabalho. O estudo mostra que no período de 2004 a 2011 foram gerados no país mais de 2 milhões de empregos, indicando taxa média de crescimento de 5,8% ao ano. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Bom, esses dados significam de imediato que a renda do trabalhador de 591 passou para 783 em 10 anos, justamente esse percentual de 3% ao ano. Isso aí é benefício para o trabalhador que melhoria em termos de renda e com relação também ao seu consumo, que ele já começa a melhorar em termos de compra, mas efetivamente essa melhora foi em função da qualificação do profissional. em 2011 a renda per capita alcançava 591 reais por mês, valor que subiu para 783 reais em 2011. De acordo com o estudo, o número de postos de trabalho cresceu 20% no período com ampliação de 16 milhões de vagas, passando de 76 milhões em 2001 para 92 milhões em 2011. O crescimento de postos de trabalho e a qualificação profissional são fatores que contribuem para o aumento na renda da família brasileira. Em torno de 40% desses trabalhadores eles procuram novas oportunidades de trabalho. Mas isso a própria pesquisa identificou que é em função da falta de qualificação profissional. Então, como ele não tem condições, não fez um curso de qualificação, ele procura buscar o que ele entende fazer. E esta baixa qualificação o giro também é maior. Os mototaxistas de Belém serão cadastrados pela Prefeitura e já foram autorizados a exercer em atividade profissional na capital paraense. O transporte de passageiros em motos foi regulamentado e prevê uma série de pré-requisitos. As exigências que devem ser cumpridas vão desde a identificação das motos até o uniforme que o profissional deve usar. Caso o condutor não siga as especificações, não poderá continuar trabalhando ou abrir um ponto. Atualmente, existem mais de 2 mil mototaxistas em Belém. Detentos do regime semiaberto de Manaus receberam novas tornozeleiras. A nova tecnologia permite liberdade controlada. Com ela, o detento pode trabalhar de dia fora do presídio e voltar para dormir. A Secretaria de Justiça do Estado do Amazonas prevê a concessão do regime semiaberto a 2 mil presos até 2015. 200 detentos do semiaberto que tem tornozeleira estão sendo chamados para trocar. Metade já foram substituídas. Com ela, eles podem trabalhar de dia e voltar para dormir em casa. Os equipamentos eletrônicos a ser usados em novembro de 2012. Segundo a Secretaria de Justiça até o fim deste ano devem atender a mais de 200 presos e até o final de 2015 a meta é chegar aos 2 mil. O monitoramento é feito 24 horas. Os detentos recebem uma planilha com lista de locais por onde podem se movimentar de casa para o trabalho. Se sair da rota imediatamente um alarme dispara. No mapa as setas vermelhas indicam o caminho que eles percorrem e este outro ponto é a residência. O acompanhamento também pode ser feito por imagens de satélite. Uma audiência pública teve como pauta a extinção do escritório regional do Ibama em Tucuruí no sudoeste aliás no sudeste do Pará. A reunião foi promovida pelo Ministério Público Federal. Autoridades ligadas ao meio ambiente do Estado e de municípios atendidos pelo escritório do Ibama participaram das discussões e a população também esteve presente. De acordo com o Ibama o escritório será fechado por causa do número insuficiente de fiscais e porque o licenciamento ambiental e a fiscalização cabem ao Estado e ao município a partir de agora. Ainda não existem uma data marcada para o fechamento definitivo do Instituto em Tucuruí. Foi sancionada uma lei que pretende fomentar e incentivar ações que promovam a recuperação florestal e a instalação de sistemas agroflorestais no Brasil. A norma atinge áreas rurais desapropriadas e áreas degradadas que estejam em posse de agricultores familiares assentados quilombolas e indígenas. A lei estabelece que as ações de reflorestamento deverão representar alternativa econômica e de segurança alimentar e energética às famílias beneficiárias. De acordo com a lei as ações de recuperação florestal e a instalação de sistemas agroflorestais poderão ser financiadas com recursos de fundos nacionais além de acertos decorrentes de ajustes contratos de gestão e convênios celebrados com órgãos e entidades da administração pública federal estadual ou municipal. de doações e ainda de verbas do orçamento da União ou de empresas privadas. Os trabalhadores da construção civil do Pará podem entrar em greve por tempo indeterminado. A decisão será tomada em Assembleia Geral marcada para amanhã em Belém. Os trabalhadores vão discutir a proposta apresentada pelos empresários que é de 7%. Os operários pedem reajuste de 18,6%. Além de delegado sindical de base cesta básica plano de saúde e vale gás. A pauta das mulheres inclui reserva de 15% de vagas para elas combate ao assédio moral e sexual e auxílio creche. Belém tem cerca de 20 mil trabalhadores na construção civil. A Associação Mundial de Rádios Comunitárias realizará em Belém um seminário e a sua Assembleia Nacional. O objetivo do encontro é discutir a radiodifusão comunitária para todos os povos. A repórter Caroline Guimarães conversa agora com a professora Rosane Steinbrenner que está na organização do encontro. Caroline. É isso mesmo. Marcos, lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Está aqui ao meu lado a professora Rosane Steinbrenner que é doutora em comunicação pesquisa de rádios comunitárias. É isso, doutora? Primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Nazaré. Na verdade, eu sou professora de comunicação da Faculdade de Comunicação. Eu pesquiso rádios comunitárias. O meu doutorado é em desenvolvimento sustentável. Mas fazendo essa discussão justamente de rádios comunitárias na nossa região. O seminário que acontece amanhã no dia 29 que é um seminário organizado pela Associação Mundial de Rádios Comunitárias ele propõe justamente essa discussão. A discussão do direito à comunicação o direito à comunicação comunitária para essas populações indígenas tradicionais em áreas rurais e é a primeira vez que a Marque realiza essa assembleia na região norte. A Marque é uma organização não governamental de caráter internacional e tem como meta como missão promover enfim apoiar a radiodifusão comunitária no mundo todo. Agora para que as pessoas entendam qual é o conceito de rádio comunitária? Olha na verdade não existe um conceito de rádio comunitária porque o que o movimento ou a Marque entende por rádio comunitária são emissoras de rádio emissoras comunitárias que tem gestão pública ou seja são da comunidade a gestão diz respeito não apenas a gestão administrativa mas a definição de conteúdo a produção de conteúdo o acesso a quem emite conteúdo ou seja não apenas o acesso ao meio mas ser sujeito dessa comunicação É o que difere da rádio comercial no caso Exatamente então é uma brincadeira que diz quando você chega numa rádio comunitária e pergunta eu queria falar com o dono e alguém chama esse dono é porque não é comunitária porque rádio comunitária não tem dono o dono é a própria comunidade é essa a ideia a definição da legislação ela é uma definição um pouco diferente ela é e sim está vinculada a questão da gestão pública das associações mas enquanto o movimento e mesmo a Associação Mundial de Rádios Comunitárias entendem que não há limite quem define o limite até onde essa mensagem deve chegar qual é esse público a que se direciona é a própria comunidade a legislação ela vem limitar isso e cria uma série de transtornos na verdade os limites são muitos para a legislação rádio comunitária estritamente são rádios de baixa potência 25 watts restrito ao alcance 1 km de raio se a gente pensar nas regiões rurais e mais ainda nas regiões amazônicas e para essas populações que habitam especialmente as áreas mais isoladas você pensar em 1 km de raio é não atender ninguém é não fazer rádio acaba tendo um limite de que maneira vai atingir essas outras comunidades então não é apenas a questão da potência do alcance mas é também as particularidades o rito burocrático tem que ser diferenciado ou seja há todo o trâmite para você legalizar uma rádio comunitária que tem sido facilitado ao longo dos últimos anos mas ainda assim ele é extremamente exigente e burocrático para essas comunidades que moram em áreas isoladas que tem uma outra natureza de deslocamento e mesmo de entendimento das questões de gestão fica muito mais difícil quer dizer você exigir que grupos de populações indígenas sigam os mesmos ritos de organizações num bairro urbano que tem o mesmo limite o mesmo alcance numa área de uma grande metrópole como São Paulo e no interior da Amazônia então são disparidades são distorções essas são algumas que precisam ser discutidas e alteradas agora a rádio comunitária quando nasce ela nasce com que objetivo com que intuito olha o intuito o que a gente entende como rádio comunitária ela sempre é uma rádio que ela vem na intenção de existir um meio próprio que garanta apoio à organização daquela comunidade ao registro da realidade local a preservação da cultura local da identidade local então ela surge sempre de uma necessidade de uma comunicação para além de si mesmo ou seja dizer a si mas também aos outros quem eu sou e principalmente uma rádio comunitária ela surge porque ela encontra resistências ou distorções nos meios tradicionais ela vem para dar voz é então é um espaço ou de resistência ou de reação é o que a gente chama no jogo de forças dos grandes meios de comunicação é ocupa uma posição contra-hegemônica quer transformar precisa mudar professora obrigada daqui a pouco nós conversamos um pouco mais sobre esse assunto lembrando que quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211 e nós voltamos no próximo bloco e você acompanha ainda nesta edição as campanhas de combate ao escalpelamento no Pará canil da Ofra está super lotado de animais abandonados estudante de Belém se destaca na oitava olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas e vamos continuar falando sobre as rádios comunitárias não saia daí e voltamos falando de um acidente trágico e que acontece frequentemente na Amazônia foi lançada nesta manhã em Belém a campanha nacional de combate ao escalpelamento o lançamento aconteceu no auditório do Ministério Público Estadual no bairro da Cidade Vela em Belém a madrinha da campanha nacional e a atriz paraense de Irapaz também será lançada uma cartilha sobre o tema em forma de gibi que poderá ser usada nas salas de aula e amanhã acontecerá o primeiro encontro com mestres carpinteiros o objetivo dos dois eventos é discutir ações para combater e erradicar o escalpelamento no Pará participarão do encontro vítimas do acidente e equipes especializadas no tratamento meu primo mandou secar a água eu fui secar a água do barco quando eu terminei de secar a segunda baldade que eu joguei eu me espantei o meu cabelo já estava no eixo do motor e essa hora foi só um desespero danado e eu fui foi acogida por um vizinho meu ele me levou para minha casa lá chamaram a ambulância me levaram para minha cidade aí de lá fizeram a limpeza aí me transferiram para Belém e foi levada para o pronto-socorro de 14 de março depois eu fui transferida para Santa Casa nós precisamos sensibilizar desde a escola desde a população de uma maneira geral até porque não é só apenas nesses dois estados mas em diversos estados que isso ocorre para que possa haver uma erradicação e não apenas a erradicação também o acesso dessa mulher ao estudo e ao emprego pleno e desde 2006 a Santa Casa de Misericórdia do Pará atendeu 57 crianças vítimas da tragédia a prevenção é simples cobrir os eixos dos motores das embarcações mesmo assim a média registrada pela Santa Casa é de 10 acidentes por ano Genival mora à beira do rio Aramã às 6 horas de barco do município de Breves na região do Marajó no Pará ele é pai de Geniele de 7 anos de idade ela sofreu o acidente do escalpelamento no dia 19 de abril perdeu 80% do couro cabeludo a mãe dela vinha trazendo ela para a sala de aula e aí no meio da viagem ela saiu para secar a água da embarcação e tirou a proteção e aí quando ela foi jogar água na janela ela se descuidou e ela passou por trás da costa dela sem ela perceber e caiu escorregou e caiu na maqueda e aí o motor pegou o cabelo dela e puxou ela para dentro do buraco os nossos barcos eles tem um motor estacionário ele fica no meio do barco e entre o motor e a hélice tem o eixo esse eixo descoberto que faz ele gira a mil rotações por minuto ele descoberto e em contato com os cabelos das mulheres e principalmente das crianças enrosca nesse eixo e arranca o couro cabeludo às vezes arranca as orelhas arranca pálpebras produz uma lesão corporal gravíssima do ponto de vista orgânico estético e também do ponto de vista emocional porque muitas dessas meninas jamais vão ter cabelos na cabeça quando acontece o acidente a vítima deve ser encaminhada imediatamente para uma unidade de saúde mais próxima em seguida é transportada para Belém e logo é providenciado prioritariamente um leito na Santa Casa as consequências desse tipo de acidente são muitas a consequência do acidente existe inúmeras tanto da parte física como a psicológica social reinserção na sociedade então vai afetando uma série de situações principalmente as crianças que elas vão passar todas as fases da vida sendo acompanhada com as consequências do acidente quando elas sofrem adulta elas já passaram por algumas fases da vida mas a criança não ela vai precisar passar a pré-adolescência a adolescência a fase adulta toda com a história do escapelamento na vida no ano passado além dos escalpelamentos em embarcações a Santa Casa atendeu três casos envolvendo correia de motor de geração de energia máquinas de moer mandioca e batedor de açaí em alguns casos há a perda total dos cabelos existe todo um projeto de oficinas onde orientam inclusive a confeccionar perucas além da classe escolar que é para dar continuidade na educação tanto de jovens das crianças quanto dos acompanhantes ou mesmo das acidentadas maiores e existe ONG também que libera peruca onde elas mesmas constroem a peruca e elas utilizam a capitania dos portos também faz um trabalho de doação de perucas prevenir é o método mais eficaz no combate a esse acidente é fundamental que a gente evite isso e todos nós sabemos a causa não precisa pesquisar a causa o eixo descoberto e o tratamento é proteger o eixo do motor pode ser com madeira com partes metálicas com PVC o eixo protegido evita o enroscamento nos cabelos e evita essa tragédia que é o escapelamento proteção do eixo é a principal mas que esse eixo ele fique protegido durante todo o movimento do barco porque uma das histórias mais frequentes de se ouvir aqui é que tem proteção mas retirou a proteção para tirar a água que foi exatamente a última história da última paciente que chegou aqui e a filha se aproximou escorregou caiu e foi acidentada então sempre vai ter uma história nesse sentido então se tem proteção enquanto o barco estiver em movimento não pode ser descoberto e lembramos que a cobertura dos eixos dos motores é distribuída gratuitamente aos donos de embarcações pela capitania dos portos e vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães que está com a professora Rosane Straybener conversando sobre rádios comunitárias e democratização da comunicação Caroline É isso mesmo Marcos continuamos as nossas discussões sobre rádio comunitária professora amanhã acontece um seminário qual é o objetivo desse seminário? Olha o seminário nacional rádio comunitária para todos os povos é justamente discutir o direito à comunicação para essas populações populações indígenas populações tradicionais mas especialmente quilombolas e também as famílias camponesas ou seja populações que vivem em áreas rurais que são áreas que a própria legislação existente e as distorções existentes nessa legislação não dão conta de atender de abrigar de responder essas demandas e essas necessidades de comunicação então é um evento que pretende reunir tanto os atores os representantes dessas comunidades com suas experiências com as suas limitações com as suas dificuldades mas também as instituições que são responsáveis em atender essas demandas então o Ministério das Comunicações Ministério da Cultura Defensoria Pública da União então a ideia é reunir para discutir o direito à comunicação a esses grupos Agora professora a partir das suas pesquisas qual é a realidade das rádios comunitárias aqui na Amazônia? Olha eu acho que é importante dizer que a primeira coisa é que as rádios comunitárias são talvez o fenômeno de comunicação mais impressionante que a gente pode presenciar do ponto de vista do seu crescimento as rádios comunitárias elas existem hoje por exemplo na Marque em 115 países em todos os continentes no Brasil são quase 5 mil rádios comunitárias licenciadas pelo Ministério esse número ele deve ser muito maior 3 a 4 vezes maior é o que se fala do ponto de vista das rádios que atuam ainda não legalizadas essas rádios licenciadas elas só as licenciadas já são hoje em número em maior quantidade que as rádios FM no país que as rádios AM no país então o volume de rádios comunitárias é muito grande e vem crescendo na Amazônia já existem cerca de 500 emissoras comunitárias licenciadas com licença definitiva ou provisória em todos os estados os estados que mais abrigam rádios comunitárias na Amazônia é o estado do Pará e aquela parte do Maranhão que faz parte da Amazônia Legal até uma pequena parte que não é tão pequena assim mas Maranhão e Pará são os que detêm o maior número de rádios comunitárias essas rádios comunitárias elas estão as licenciadas elas enfrentam um enorme dilema que é justamente da sua sobrevivência como a legislação não permite que se forme rede não só permite o que eles chamam de apoio cultural ou seja a gestão da sustentabilidade financeira é extremamente difícil não existem políticas públicas de apoio então as rádios comunitárias legítimas a partir dos movimentos sociais das comunidades porque existe uma grande parte que também se diz rádio comunitária e não é ou está numa relação o que a gente chama da relação mídia e poder da promiscuidade entre os meios de comunicação e os políticos e de alguma forma também há um crescimento de grupos religiosos que ocupam loteiam as emissoras no interior e acabam desviando da sua função mas essas emissoras elas quando elas conseguem sobreviver elas enfrentam justamente esse dilema da sustentabilidade da sustentabilidade financeira da sustentabilidade de pessoas que trabalham porque a legislação também não permite remuneração então fica no universo do voluntarismo em geral essas pessoas que já são voluntárias em rádio comunitária já participam da associação de moradores do movimento de mulheres de jovens ou seja já estão se doando e fazem isso de enorme boa vontade mas do ponto de vista da sustentabilidade desse sistema de comunicação que é um sistema público é necessário que o estado apoie e promova políticas públicas que garantam a estabilidade da sobrevivência das rádios comunitárias não só na Amazônia que sofrem mais pelo isolamento mas em todo o país agora professora vamos dar o serviço quem pode participar do seminário onde vai estar acontecendo olha o seminário é aberto as pessoas todas estão convidadas é um seminário onde a gente espera que estejam os ativistas quem faz rádio comunitária os comunicadores populares quem se interessa pelo assunto alunos professores enfim todos estão convidados ele acontece amanhã quinta-feira no campus do Guamada UFPA das nove da manhã às dezoito horas e acontece no auditório do setorial básico 2 que é ali pela entrada do portão 2 quase na frente do ginásio de esportes então estão todos convidados professora muito obrigada por sua participação obrigada a você lembrando que quem quiser sugerir entrevistas para o nosso programa pode ligar para o 4006-9211 Marcos é com você aí no estúdio cerca de 15 animais são abandonados semanalmente na Universidade Federal Rural da Amazônia o canil está super lotado cãs e gatos são destinados a adoção e contam com a solidariedade das pessoas nos boxes eles pedem carinho são animais abandonados que precisam de um lar no canil da UFRA eles recebem tratamento nós somos Universidade Rural da Amazônia temos o curso de veterinário e as pessoas sabem que nós temos o canil então é muito costumável as pessoas vêm principalmente no horário do almoço e largam os animais aqui dentro do campus tanto próximo ao canil como qualquer área do campus então elas chegam aqui e largam 5, 10, 15 isso aí recentemente deixaram o animal dentro da caixa d'água aqui um mês atrás então é um problema que é difícil de nós controlarmos porque as pessoas deixam os animais aqui o que eu tenho que fazer? eu tenho que pegar eu tenho que segurar para cuidar apesar de não ter uma estrutura suficiente para eu cuidar os animais mas a gente faz o possível o canil existe há mais de 30 anos contudo a superlotação tem sido uma realidade comum desde a última década por semana uma média de 5 animais são adotados mais 15 são abandonados o número de animais que sai daqui é muito menor dos que entram se sai 3 animais no dia acaba entrando 5, 10 e aí a gente perde o controle tem épocas que a gente acaba colocando placas mesmo por aqui para o pessoal não abandonar mas é inevitável o pessoal abandona às vezes no mato para não trazer para cá porque às vezes é recusado a adoção é a única alternativa para o canil adotar um animal é um gesto de amor e de solidariedade a cada animal que sai aqui do canil abre vaga para que mais um seja retirado das ruas e pesquisas científicas comprovam que quem convive com animais de estimações vive mais e melhor esse estudante foi tocado pelo olhar carente da cadelinha ultimamente mataram meu gatinho então eu fiquei um pouco triste minha namorada teve iniciativa a gente adotar um bichinho a gente procurou vários sites eu não quis comprar foi um pouquinho exagerado esse negócio comprar os bichinhos assim como os de raça como os que não tem raça tem as mesmas qualidades e são carinhosos do mesmo jeito como essa aqui que eu adotei ela está até bem espertinha aqui calma para intensificar a adoção os estudantes levam todos os domingos os animais à praça da república em Belém os filhotes são os mais procurados esta estagiária responsável pela ação revela que a castração é a melhor alternativa para acabar com o problema dos animais abandonados a gente tenta de toda forma incentivar as pessoas a castrarem os animais porque a castração resolve a maioria dos nossos problemas vai diminuir o número de animais abandonados consequentemente o número de animais doentes e também não só uma coisa boa para os animais mas também para a própria população porque a superpopulação de animais abandonados na rua causa enormes problemas sociais sujeira doenças essas coisas que pode ser evitada se castrar o animal a ópera Outrovador estreia hoje no Teatro da Paz a apresentação faz parte do 12º Festival de Ópera e homenageia os 200 anos de nascimento de Giuseppe Verde autor da peça o papel principal será interpretado pelo tenor italiano Walter Fraccaro que já estreou óperas na Alemanha Japão Estados Unidos e Itália cantores brasileiros e paraenses darão vida aos outros personagens a apresentação da ópera Outrovador será hoje às 8 horas da noite e nos dias 30 de agosto e 1º de setembro mais informações no site do Festival de Ópera e a Universidade do Estado do Pará realiza amanhã a mais nova edição da Feira Vocacional o evento pretende informar divulgar e orientar alunos pais e professores sobre os cursos ofertados pela UEPA a programação será das 9 da manhã às 5 da tarde no ginásio de Centro de Ciências Biológicas e Saúde no bairro do Marco em Belém a feira que já é realizada há 10 anos conta com palestras apresentações culturais vídeos e atividades técnicas o Campo da UEPA localizados em mais de 15 municípios paraenses também oferecem programação a 8ª Olimpíada Brasileira de Matemática premiou este ano 38 estudantes paraenses ela é considerada a maior competição desse gênero um adolescente aqui de Belém se destacou a reportagem é de Larissa Cristina e Ulisses Machado números, fórmulas equações para a maioria dos estudantes a matemática é um desafio para Lucas sempre foi a melhor disciplina primeiro eu tenho uma certa aptidão com a matéria eu gosto de ciências exatas trabalhar com números e por outro lado eu tenho uma certa repulsão com ciências humanas então eu sempre gostei de matemática e gosto também de aprimorar meus conhecimentos com relação a área no último ano do ensino médio ele coleciona notas 9 e 10 nas ciências exatas empenho dos professores vontade do aluno são muitos os fatores para o bom resultado uma realidade vivida por poucos na verdade falta um despertar falta um incentivo maior por parte de todos não adianta responsabilizar no segmento somente então o aluno a partir do momento que ele descobre que ele tem essa aptidão sem dúvida alguma ele vai desenvolver e se ele foi incentivado pelo governo mas ainda ele terá oportunidades a matemática é trabalhada nas salas de aula desde as séries iniciais para incentivar as crianças a entender a lógica para que possam criar alternativas para compreender os resultados foi na infância que Lucas descobriu seu talento no sexto ano do ensino fundamental o jovem ganhou sua primeira medalha na olimpíada brasileira de matemática desde lá foram troféus três pratas e um ouro para mim ela significa uma conquista inicialmente mas também com a ajuda do curso que eu participo da união de ensino científica no Pará mais de um milhão de estudantes participaram da primeira fase da UBMEP 2013 5% passaram para a segunda fase a UBMEP é a maior olimpíada no gênero são aproximadamente 20 milhões de estudantes participando e no nosso estado nós temos aproximadamente um milhão de estudantes participando da UBMEP a finalidade maior é descobrir e desenvolver talentos voltados para o ensino da matemática os alunos premiados ganham cursos de iniciação científica as escolas professores e secretarias de educação recebem menções honrosas para incentivar o ensino da matemática e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música